Salve, salve rapaziada, aqui é o Vê, e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 5 frases pra vocês utilizarem pra tornar as conversas casuais muito mais interessantes e muito mais divertidas. Se você gostou do tema desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque basicamente eu vou te ensinar como você melhorar alguns elementos da sua comunicação e tornar suas conversas mais interessantes. Primeiro de tudo, o que são conversas casuais? São conversas pra você puxar com pessoas desconhecidas. Porém, a maioria das conversas casuais são aquelas conversas chatas do tipo Oi, tudo bem? Tá fazendo o que de bom? Onde você mora? O que você gosta de fazer? Então eu vou te ensinar algumas estruturas e algumas formas diferentes de você usar conversas interessantes nessas conversas casuais. Sempre lembrem-se de um detalhe, as conversas casuais, elas têm um objetivo de você encontrar algo em comum com a pessoa que você tá conversando. Quando você inicia uma conversa casual, você quer encontrar pontos em comum pra você gerar um conforto e fazer com que a pessoa goste de conversar com você. Inclusive, as dicas que eu vou dar aqui servem se você é tímido, se você é inseguro, principalmente porque você vai estar usando estruturas muito melhores pra você iniciar conversas. Então, você pode ter um pouco mais de confiança pra fazer isso. Dito isso, vamos pras frases. A primeira que eu quero ensinar pra vocês é a seguinte. Qual o seu jeito favorito de passar o tempo livre? Com essa simples frase, você consegue entender muito sobre quais são as preferências da pessoa. Ela pode ser uma pessoa que às vezes é mais caseira, ou ela gosta de sair pra curtir, curte esportes, ou dança, ou arte. Prefere passar o tempo dela com a família dela, ou com os amigos, ou até mesmo sozinha. Prefere ler o livro, assistir séries, enfim. Então, baseado na resposta dela, você já tem muitas informações pra trabalhar no decorrer da conversa, né? Que você vai ter com ela. Então, usem essa frase com muita sabedoria, que ela é uma frase muito melhor do que você perguntar o que você faz da vida, ou o que você gosta de fazer. Ela é uma pergunta um pouco mais complexa, que te dá possibilidades maiores de respostas pra você utilizar no decorrer da conversa. A segunda frase que eu vou te ensinar serve pra você substituir aquele assunto casual que muitas vezes não te dá informação nenhuma, que é onde você mora. Porque, geralmente, a pessoa é do mesmo lugar que você, então, se ela morar na mesma cidade, não vai dizer nada, e às vezes, se ela mora em outra cidade, às vezes, também não dá muito pra você explorar essa conversa. Então, o assunto que eu quero ensinar pra vocês aqui é o seguinte, é você perguntar pra pessoa. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo, ou pra morar, ou pra visitar, qual seria e por quê? Primeiro de tudo, que esse tipo de assunto é um tipo de assunto que ativa emoções, porque, geralmente, as pessoas gostam de conversar sobre viagens e coisas do tipo. Segundo, ao perguntar pra onde você gostaria de ir, ou morar e por quê, a pessoa já tem uma tendência maior de te mandar uma resposta mais completa. Ela pode te revelar que um sonho dela é viajar, por exemplo, pra Disney, conhecer uma praia paradisíaca, talvez nas Maldivas, ou talvez até no litoral do Brasil. Enfim, você percebe que você consegue muito mais informações se você usar essa frase em específico. Então, usa ela com sabedoria. A terceira frase que eu quero ensinar aqui pra vocês, ela é bem clichê. Eu tenho certeza que muitos de vocês já utilizaram essa frase, ou uma estrutura parecida. Porém, eu quero falar dela aqui pra reforçar a importância e como você utilizar ela da forma correta. Quais são as séries, ou filmes, ou até mesmo livros, favoritos daquela pessoa? Porque todas as pessoas têm séries favoritas, ou têm filmes favoritos, ou preferem livros, enfim. E, principalmente, as pessoas costumam ranquear quais são as melhores séries que ela já assistiu na vida, quais são os melhores filmes que ela já assistiu na vida. Esse tipo de assunto pode gerar um debate, uma discussão amigável, e vocês podem brincar com a situação. Por exemplo, as minhas séries favoritas. Sem dúvidas, Spartacus, The Office e Breaking Bad. Os meus filmes favoritos é 300, Vejo Vingança e O Último Samurai. Agora que eu falei isso, eu tenho certeza que alguns de vocês se instigaram em deixar aqui nos comentários quais são os filmes e séries favoritos, né, de vocês. Então, é isso que faz essa estrutura, sabe? Quando você traz esse assunto à tona, geralmente rola um debate bacana, uma discussão e tal, e com isso você consegue perceber um pouco das preferências da outra pessoa, fazendo com que você saiba um pouco mais sobre ela. A quarta frase que eu vou ensinar pra vocês aqui tem a ver com o objetivo de vida. Por isso que ela é uma frase também emocional e muito importante de vocês utilizarem. É basicamente o seguinte, você pode perguntar pra pessoa, se dinheiro não fosse obstáculo e nem problema, o que você faria da vida? Esse tipo de pergunta faz a pessoa refletir se o que ela tá fazendo é por amor ou por dinheiro. E também você consegue reconhecer o padrão, né, de comportamento daquela pessoa baseado nisso. Por exemplo, eu. Peraí, eu amo fazer vídeos, eu amo ajudar as pessoas. Então, mesmo se eu ganhasse na Mega Sena, provavelmente eu continuaria fazendo vídeos pra vocês aqui. Talvez não com tanta frequência, mas com certeza eu continuaria, porque é uma coisa que eu gosto. Então, essa também é uma estrutura muito legal de você inserir aí, quando você estiver em conversas casuais, pra você ter mais algumas informações da pessoa que você tá conversando. E a última frase, que é uma das melhores, na minha opinião, é o seguinte, você pergunta pra pessoa assim, quais são as três lições que você gostaria de ensinar pra você mais novo? Essa frase é perfeita, principalmente se você tá interagindo com uma pessoa que você sabe que ela teve uma longa jornada, um longo desenvolvimento, uma longa evolução, principalmente porque você vai conseguir saber quais são as lições que aquela pessoa considera mais importantes. Então, olha só, você perguntar isso pra uma mulher, por exemplo, uma mulher que já passou por vários relacionamentos, de repente, ou uma mulher que cresceu muito na vida, você vai saber o que realmente importa pra ela, quais são as principais lições que ela aprendeu na vida dela, porque, né, consequentemente, são essas lições que ela ensinaria pra ela mais jovem, pra não precisar passar por todos esses problemas. Isso é incrível, você pode coletar informações muito importantes daquela pessoa. Vamos supor que você perguntou isso pra uma garota e ela respondeu pra você, olha, uma lição que eu ensinaria pra mim mais jovem, continue sendo persistente nas coisas que você quer. Opa, então qual é a informação que você coletou aqui? A mulher valoriza pessoas comprometidas, pessoas persistentes. Então, você fazer demonstrações ocultas desse valor em específico, pode ser uma coisa que ative o elemento da atração pra ela, entendeu? Então, você fazer demonstrações que você é um cara dedicado, pode te dar um ponto positivo com ela. Pegou a visão? Além de, claro, você saber um pouco mais também sobre a pessoa, sabe? Pra você perceber ali, como eu disse, as coisas que importam definitivamente pra ela. E aí, gostaram dessas cinco frases? Imagina você ter acesso a um conteúdo que tem mais de 400 frases. Isso que eu ensinei pra vocês aqui nesse vídeo é 1% do que tem dentro do meu treinamento Assunto Infinito, porque lá eu ensino mais de 400 frases, de diferentes categorias, frases questionadoras pra vocês fazerem as perguntas certas pras garotas, frases criativas pra você colocar um pouco de vibe e de humor durante a interação, frases emocionais pra você demonstrar o seu valor, pra você ativar as emoções certas nas garotas, frases sedutoras pra você coletar as informações se a garota tá ou não tá afim de ficar com você e também conseguir sinais de interesse da parte dela se você pode, por exemplo, partir pro beijo e até frases sexuais. Galera, esse conteúdo é top, tem 97% de aprovação e milhares de depoimentos positivos. Então eu vou deixar aqui na descrição no comentário fixado um link pra você conhecer esse conteúdo completo, porque você vai ver realmente que é impossível o cara não ter resultados positivos com isso. É uma metodologia que já foi testada por mais de 15 mil alunos, meu parceiro. Então, é conteúdo que não acaba mais e é um conteúdo que vai te dar resultados que você sempre quis, principalmente na comunicação, não só pra sedução, mas pra tudo na sua vida. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e que a Força do V esteja com vocês.